O que é que é pessoal, daqui fala o Bruno e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Sky Wars E não liguem a minha cara, acabei de acordar agora, por isso já Se gostarem do Sky Wars pessoal, deixem já o false ground like, o false ground favorito E hoje vamos fazer uma coisa que é, vamos jogar na versão 1.8 Eu não fazia a mínima ideia que ainda havia 1.8 aqui no Cubecraft Vocês é que disseram, Bruno, traz 1.8, Bruno traz PvP 1.8 E eu, what the fuck, como é que eles querem que eu traga 1.8 se você está em 1.9 Depois andei por aqui e tal, e vi aqui a dizer Sky Wars 1.8 PvP E eu, ok, joguei uma partida e adorei pessoal Vamos recordar aqui os momentos antigos, os tempos antigos, onde a pessoa ainda tinha um PvP ficholas, né Então é isso que vamos jogar hoje Vão ser 3 partidinhas como sempre, por isso, já, espero que curtem, vou entrar aqui no meu partidinho e já volto Ok pessoal, primeiro mapazinho, estamos aqui no mapa da música Eu não sei se vocês se lembram, neste mapa eu costumava ter muita sorte a cantar A cantar, neste mapa eu arrebentava os gajos todos Por isso, o que é que eu vou fazer? Não, não vou cantar, tenham calma, não chorem já de tristeza de eu estar a começar a cantar Não, não vou cantar Mas, sabia que estou com dificuldades, vou cantar Para isto ficar mais fácil Já agora pessoal, eu queria deixar bem claro que isto não deve estar a sair ao meio dia Como todos os outros vídeos têm saído Simplesmente pelo motivo que eu ontem não tive tempo de gravar E estou a gravar isto agora mesmo, no próprio dia Que estou a lançar o vídeo É por isso que eu estou a gravar de manhã e a minha cara está assim, como está, né? Por isso, já, peço desculpa, espero que percebam E é isso Vamos agora, PVP, que este aqui 1.8 já tinha saudades, nossa senhora Já tinha muitas saudades deste PVP Eu já nem sei como é que é jogar no 1.8, se querem que eu vos diga Há tanto tempo que já não jogo Eu nem sabia que isto existia, é obrigado a um aí a quem me disse Porque, mano, what the fuck, mano Eu nem sabia que 1.8 existia aqui no Cubecraft, sinceramente Ó, este PVP é assim, ah? Digam lá, se já não davam com saudades Ó, para isto Ó, meu Deus, mano Ó, meu Deus Se o Cubecraft não lagar E este PVP aqui bate bem Se eu não lagar o Cubecraft Porque às vezes o Cubecraft está todo lagating-se Não é nada bacano isso Ok, vamos só botar aqui umas cedinhas fora Que eu não preciso Pá, eu precisava assim de uns equipes melhorzitos, né? Não estou assim com grande coisa Não se pode ter tudo, não é, pessoal? Não se pode ter tudo Não se pode ter tudo Mas o Cubecraft às vezes também não quer dar nada Isto é que é o problem Isto é que é o problem Não se pode ter tudo Mas às vezes o Cubecraft a mim não me quer dar nadinha Por isso, já Comidinha Já sabem que eu guardo sempre Seja a comida que for Guardo sempre Porque, acreditem que já passei por dificuldades no jogo Por não ter comida Ora bem Pips Onde é que andou Pips? Está ali um gajo meio que fazer uma casinha na ilha dele Por isso Vamos já dar Ih, o gajo está bem equipado, mano Vai ser fodido este gajo Mas vou tentar Setas lagadas Setas não Servidor lagado Aí está, ó Mandei 5 setas Acertei uma Nice, mano Isso é que é fixe, não é, mano? Uma pessoa manda 10 setas Acerta uma Bacana Toma 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 Se o Cubecraft no laga, levas com todas, amigo Isso pode ser a certeza Se o Cubecraft no laga, levas com elas todas Está bem ninguém por trás, para não O gajo está muito a olhar para ali Ok, bora lá Ai, não dá para meter a lava ainda Fuck É isso, mano Fica bem Já foste Ok, agora fica assim o balde de lava, né? Ele conseguiu tapar a lava O Dick, 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 Dick Dickhead Ok, capacetezinho de Dima Só nos faltavam as calcinhas, mano E estávamos full Dima Já temos aqui um balde de lava novo Thank you, my friend Ora bem, gajos Oh, temos ali uma team Mandaram lá embaixo, será? Não Fodeu, meu irmão Fodeu, meu irmão Ai, ai, ai O problema é que não tem o bloco, se não a ver Já foi Oh, mano Estás aqui a fazer o quê? Ei, meu, a sério? Ok, vamos dar fora Ah, e não lagos ao Cubecraft Estás a brincar comigo? Ok, moço Espira-te Ok, só faltam dois, Pips Faltam dois Aí está A táctica do bloco A táctica do bloco Funciona sempre, pessoal Sério, funciona sempre Façam que funciona sempre O gajo vem a correr Meto-o no bloco à frente Ele atrapalha-se tudo Lá em baixo Bem, agora faltava o último, não é? Aí, o último está no meio Aí, o gajo vai estar a boeda bem equipado De certeza Precisa ver se encontra aqui um baldito lava Que isto salva vidas, às vezes Aí, a que cena, mano Pá, nós não estamos assim muito maus também Não posso-me queixar Estamos fixe Estamos fixe Estamos quase full dima Só nos faltava as calcitas, não é? Pá, o gajo parece estar distraído Mas é porque ele está a se equipar Quando ele vai chegar Ele vai dizer Hello, motherfucker Vai estar full dima Todo encantado E o caraças Pode ser que até lá encontre um baldito de lava E facilite a minha cena, não é? O baldito de lava parece que não me ajuda muito Vocês viram ali? Se eu estivesse vindo os dois Começavam os dois a arder Era GG mesmo Eu nem vi se a minha... Ah, vi, vi se a minha ilha tinha baldito secreto Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, por isso tranquilo Isto aqui acho que não viu Viu também Pagou o baldito lava Pegou sim, senhor Pegou sim, senhor Ok, vai ser foda O gajo também partiu a ilha O fag Bal de lava, nem vê-lo Pois é, amiguinhos Não vai ser fácil, não Que bola o gajo está lá em baixo Está distraído Consegui fazer o resto da ponte Na tranquilidade Ou não Ok, pessoal Vai ser fudido Aqui tem um ponto de feita Tem Vamos só ver se não tem aqui um baldito lava Olha, ficamos full dima Prontos Ao menos isso Ficamos full dima O gajo se estiver melhor do que eu Deve estar muito melhor do que eu Acho que nem pode estar muito melhor do que eu, né Não pode estar muito melhor do que eu Só se ele se encantou todo Aí sim, pode ficar um bocadito Melhor do que eu Mas não muito Por isso, tranquilo Bora lá Fazer aqui atenção, né Tô com aquele porcentimento que o gajo vai tentar mandar uma seta Por acaso não Pá, agora o gajo vai ficar ali a acampar E eu vou ter que fazer o caminho E vão foder, né É isso, amigo É isso, não é? Pois Avançar, tu Não, não, meu irmão Vou ficar aqui, cara Só observando Ó Vou ficar aqui a fazer a tática do FK Mas comigo não resulta, amigo Porque olha Levas uma aceitada Sai já daí Ó Já não estás Ai, já não estás FK, pá Então Já não estás FK, pá, amigo Já não estás FK, pá, agora É, mete a FK lá dentro que é melhor Opa Até me assustou aí Desce Tem-se um Minecraft um bocado mais alto É, aceitada Não te metes a seta comigo, amigo Não te metes a seta comigo Se não já foste Toma Toma Mas é que já foste mesmo Se não tês a setada comigo Já foste Pessoal Deixar-lhe o likezinho Primeira partidinha Já está ganha Vamos mais duas Vão ser três partidinhas Como sempre Espero que tenham gostado aqui Da primeira partidinha Da 1.8 Que há muito tempo já não tinhas PVP Já tinha saudades Já tinha saudades O gajo não quer morrer Mas vai morrer Não se preocupem Que ele vai morrer Pessoal Deixar-lhe o likezinho Like, like Vamos mais uma Siga Segundo mapazinho Que olhou aqui o mapa Que nós tanto gostamos Mapa Trees Espetáculo Ainda bem Que olhou este mapa Vocês como sabem Ou se não sabem Ficam a saber Eu adoro este mapa E para mim Ainda continua a ser Dos melhores mapas Aqui do Cubecraft Continua a ser o melhor dos mapas É um mapa que agora É muito menos jogado E existe muito menos Quando a pessoa está procurando Partida Existe muito menos agora Mas é um dos meus favoritos A sério É top Este mapa é top Quando eu calho nestas ilhas É que é mais top ainda Porque estou a direitinho Aqui a esta ilha Estão a ver O pessoal faz assim Um caminho no meu mapa Cante-se Vai aqui para o primeiro gajo E destrói Destruído Ora bem O que é que tinhas para mim Tinhas o que me faltava Obrigado ao mano Espetacular Obrigado aí mesmo Ele tinha mesmo tudo O que me faltava Mano What the fuck Ele tinha mesmo tudo O que me faltava O resto é peanuts O resto não preciso Mandei-lhe aquelas setas Do Alec fora Mas também Que se foda Não preciso Uma Duas Três Quatro Tapou-se Ok Se tapou-se Ok Tapou-se Ora bem Temos ali um gajinho A fazer ponte Eu não sei o problema de quem Vai já ficar a arder Para ver se está quentinho a lava É isso amigo Está quentinho a lava Ou nem por isso Vai mandar setas Não precisas mano Não precisa mandar setas Está um bocadito lagado O cubo craft não está Pois Está um bocadito lagado E eu não curto nada de lag Porquê? Porque lag não é bom Ora bem Estamos ali um gajinho A fazer ponte Se me não dá uma seta Será que vai lá em baixo? Foi lá em baixo? Não Não foi lá em baixo Olha Mandei-lhe mais uma Será que foi lá em baixo? Sem olhar? Não Não foi Ok Tranquilo Este gajinho aqui Não se decide Se vem ou não Não sei qual é a dele Mas Vou spamar setas Acabaram setas Vamos spamar agora hits Então Siga balhote Vou comer aqui um peitinho Para ter um bom omega 3 Ando-te para ele Aí a mano Na sério que agora tem setas? Porquê que me manda só um bocado as setas? Pá Deixar o brigadão aí Pelas setas Como estás aí a falhar Porque estava a faltar setas Então vais doar com um Uma Duas Não tem mais Não tivesse sorte Isso Dá-me aí mais algumas Estás a partir isso, mano? Porquê? Porquê estás a partir a ponte? Mano Ah, já estávamos a soririnho Pô Já estava até a apertar o cu, não é? O cu estava até a apertar Mas estávamos a tirar a ponte Pois eu percebi Eu percebi O brigadão Ia, mano Tanta seta What the fuck Obrigado aí pelas setas, amiguinho Tinhas aí muita seta Obrigadão mesmo Foste um bacano Foste um bacano Ora bem Deixe-te inventar Não preciso de nada Porque eu tenho tudo Vou só deixar a comida Porque a comida é love Comida é life, não é? E as setinhas aqui também Como é óbvio Ora bem Se eu acertasse essa seta Era um puta de um sortudo Mas eu não acredito que acerte Não Já estão lá em fight Os dois Eu não vou ao meio Não vale a pena ir ao meio Este mapa eu quase nunca costumo ir ao meio Porque acho que não vale a pena E como eu estou em fight Vou aproveitar Para antes que algum dele morra Poder fazer as pontes tranquilo Prontos Um já morreu Agora o outro vai andar à minha procura Vai me encontrar Só que quando encontrarmos Já estou a chegar à ilha dele Aí está Estou na ilha dele Ele deve estar a sorinho Porque acabou de ter um pvp final Está arder Oh my god Será que está a win? Está a win GG My friend Ok pessoal Terceiro E último mapa Este vídeo deve estar um bocadinho mais curto Mas espero que vocês curtam na mesma Ok Estamos aqui no mapa Paris Mapa das baguetes E bora lá Ver se conseguimos matar aqui Umas baguetes Bem Ainda bem que escolhi o kit da espada Né? Porque senão Estava fudido Mas Não tenho armadura Quer dizer Tenho Só que ao mesmo tempo Não tenho Porque é uma bosta Que bosta Né? Que bosta Então O que vamos fazer? Oh Já tenho linguagem a rachar meio Será que Será que dá resultado aqui o racho meio? Oh Bruno Com esse número de blocos que tens Não sei se vai valer a pena Sinceramente Mas vou arriscar pessoal Vou arriscar Ih o gajo foi bem rápido Aquilo Mas também tinha blocos Né? Tô que apanhar aqui Estas pedras Peraí Quanto é que Ei mano Caga nisso Não vai dar pipão Será que tem outro chest Lá em baixo Ah tem aqui outro chest Eu não sabia Também tem assim grande coisa Olha tem chest plates Boa Pá também Não tem assim grande coisa Né? Não valeu assim Muito a pena Nem sei se ir Continuar agora A ponta ou não Será que é um zezinho? Ele nem vai saber Que eu tô aqui Curtam, curtam Ariel é a minha procura Ele não vai saber Que eu tô aqui Hello Tô aqui Má friend Oh my god Ok Temos aqui Não Oh my god Eu vou botar um arco bom fora Temos aqui um arco bom Calças de bosta 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 Comidinha Comidinha O resto é tudo Peanuts Não preciso Bacano Temos ali um gajo Que o gajo deve pensar Que tá sozinho Que tá sozinho no mapa Não tem ninguém Não tem ilhas vizinhas Que podem mandar lá em baixo Porque já foste mano Bem já estão ali Estão ali no meio A fazer all the fight Mano Vamos juntar ao fight Pessoal Vou ter que me juntar ao fight Bora Bora Rezar Rezar Manos Rezem por mim Por um larma set Ok Oh Estou muito bem equipado Vale a pena meter de lava amigo Morreu Nice 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 O gajo que tava aqui com ele a fight Morreram? Ok O gajo morreu E eu ia ficando sem a chestplate What the fuck Bruno O que é que ias fazer à tua vida? Pá Ele não tava assim muito bem equipado Se for a ver Só tinha a chestplate de dia mano Isso já dá assim um Um destaque Extra Mano Se eu acerto esta seta Não acertei Fuck Ok Temos ali um balde lava Vamos apanhar aqui a lavinha Ok Agora é só o beating É só o beating Não Eu vou dar rush Só que eu vou ver o primeiro kick Que é que estamos aqui no chest Pá Já estamos tudo bem né Perdão Vamos de umas calças E de umas botas Será que vamos encontrar isto aqui? O gajo deve ter lambido o chest todo E não encontrou calças e botas Por isso Já Mas eu sei que lá em cima na Na torre tem mais Chest Olha aqui um gajo Olha aqui um gajo aqui Não pertinho de mim What the fuck E funciona o escudo aqui na mesma E aí Que chunga mano PVP 1.8 a funcionar o escudo Isso não amigo Olha um gajo atrás que quiser Vamos fazer time Não me digas Ok Pessoal Eu vou lá para cima Porque eu sei que lá em cima tem chest Eu sei que acontecem uns equipes melhores Porque Olhem aquele gajo Está full dima Eu a ver dele Estou full merda E o gajo não veio ao meio Se quer Temos aqui um gajo no meio E aí a mano vai ver umas calcinhas E umas botas A sério Estão a brincar Estão de brinques cara Estão de brinques comigo cara Não curti essa atitude do cubecraft Por acaso Vou ser sincero que não curti E a blocos não me faltam aqui Não é Mas aquilo que eu preciso Nébia Bem parece que já estão aqui a rushar Gosto de andar com o escudo ativado Ah isso Estava ligado Ah estava ligado Ok Estão o gajo aqui de baixo cara Será que tem mais chest lá em cima Tudo mesmo O gajo está aqui O gajo está aqui E eu estou aqui Não aqui não tem mais chest Olha a carena ficholas aqui Hã? Pá Vamos deixar de merdas mano Vamos mais a fazer pvp De onde deixar de tretas Eu estou encher choritos aqui Diz-me aquilo que eu precisava Por favor Por favor Está quieto puto Ok só falta aquele time Mas eu quero as calças do gajo Ok podem mandar setas à vontade Que eu não devo morrer Bem Botinhas Calças Eu sei que o gajo tinha calças O gajo estava full dima O gajo estava full dima Como é que eu sei Estão aqui os dois já Ah só faltou um Estão aqui os dois já Ah só faltou um Estão aqui para aqui as calças Ei não tem as calças mano Por onde é que foram as calças? Olha o que estão mano Estamos subidas para aqui para o meio E vais embora What the fuck Aqui estão as calças do outro Também Que iram ao voide Olha que se lixo mesmo Vamos assim para o pvp Estamos bem assim Ah só botar aqui cenas fora Está aqui a ocupar-me o meu inventário Estou a dar em ti Estou a ver Estou a ver o que tu está fazendo Cara Sério que vais campar agora? Sério isso? Eu vou ter que ir até contigo Vamos ter que arriscar pessoal Pode dar bosta Eu sei Vou ter que arriscar Ainda por cima O caralho dos escudos estão ativados No ponto Ei Eu acho que isso é um motorista mano A sério Que ativaram os escudos da pista? Ativaram os escudos mano A sério Ah pessoal Nem digo nada Espero que tenham gostado Não se esqueçam do vosso grande like-like E vamos no meu próximo Um grande abraço Fiquem bem Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço